Aprendi celebridades. Isto é um trabalho em equipe até o último momento. Quem não sabe trabalhar em grupo? Você dá a demitir. Vai pra casa sozinho? Muito ruim. E hoje, não perca. Os famosos encaram um novo desafio. Será que a união volta a prevalecer? Ah, para. Eu cansei de relevar, né, Cristiano? Aprendi celebridades.